E aí, estou no meu lado, vamo lá, vamo lá, mais um show dele, eu tava no terremoto, eu tava recortando, vamo lá, puxa, lembrando que daqui a pouco eu tô aqui, vamo lá, vamo lá, vai, e essa é a composição que foi, a Edson, vamo atrás de você, hein, e ela assim, fui no banco, ele vai beijar, daí eu sei que eu tenho que conhecer, ela tem meu irmão, vou poder retangar, ou a toky era penn, ou o né, que eu passo a pó, sete vagós, a dois, falta trazer mais de colinas, o livro de trela também não pode, bota indústria, os mares da vordiga, tu feralu estar querem esgastrando, viva aqui me ligou, meu filho se tá unido, se sinto na laquejawosa não ironic,Wei ta, eia vai me dizer a Ele resta dessa vida que vai pra trás, galera... M Deck viajar, eu entendi Eita maninha, eita maninha Eu só saio da vapejada, se nasceu do pecado Eita maninha, pode aumentar o som, eu sou forró de vapejada O moinho do pecado E a mais alta conversão dele, valeu, 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 valeu Eu só saio da vapejada, vai baixo o pé, sabe já Eita maninha, pode aumentar o som, eu vou refinar a vapejada Eu vou refinar a vapejada, eu vou refinar a vapejada O lindubor é gigantejada, eu sou do que vai ser pra não ter que perder nada Eu acolhe a minha vez, é o risco da sapada Só que já é o amor, pode trazer mais do seu Com leite de bela, você não pode faltar E as vozes do pecado, já queira de casal E a noite ficou ouvindo o sinal Eu disse, eu vou na regra Eu também não gosto Eita, se a noite virar Galerinha, os filhos Eu também vou dizer ali, rapaz Eu também vou dizer aqui Eu também vou dizer aqui